E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul galera Tô de volta, quem sabe pra ficar galera, vai depender de vocês e vai depender da Kefi Tenho uma notícia aqui pra vocês, em primeira mão aqui, eu achei, deixa eu ajeitar aqui o microfone Eu achei muito top, então tô trazendo pra vocês, tá galera? No fundo tá meu jogo aberto, tomara Kefi, pelo amor de Deus Ô, o sino tocou, malanda aí, até arrepia Então galera, antes da gente começar aqui, deixa o like de vocês aí, ó Assim ó, pá, aí embaixo aí, rapidão, like, marca aquele sininho, se inscreve no canal se não for inscrito Galera, é o seguinte, vou tá lendo pra vocês aqui uma postagem aí, geral no grupo do Facebook me passando Meus camaradas também me passando, volta com o Green Soul, tuba, volta com o Green Soul Pô, o jogo tá top, pá, não sei o que lá Pô, mas da Kefi estragou o jogo, cara Não vem atualização decente, mas vamos lá galera, vamos que interessa aqui Uma parada que eu achei interessante demais, deixa eu ajeitar aqui a parada aqui É o seguinte, ó, vou ler aqui junto com vocês aqui, ó Caras e lados, hoje gostaríamos de responder provavelmente a pergunta mais frequente Alguma ideia sobre o que vamos falar? Beleza Você adivinhou a chave do Engine of the Forsaken É... não sei falar essa parada não, tá galera Forsaken, tá galera, não sei falar essa parada não Ó, temos o prazer de anunciar que nas últimas semanas Nossa equipe de desenvolvimento se concentrou em adicionar mais morras, tá Beleza, deixa eu subir aqui, ó Adicionar mais morra, tá O que proporciona aos jogadores mais horas de diversões e desafio Nós realmente queremos que o nível de mais morras sejam gerados aleatoriamente Entendeu galera, porque o jogo tava muito só naquilo Depois que a Kefi pegou o jogo, a única coisa de bom foi a tradução do jogo, mais nada Lançou aquela bruxa mingau lá que, porra, não assustou ninguém aquela bruxinha lá, tá galera Beleza, deixa eu ver onde ir pra lá, aleatória, tá Dando a você uma nova experiência de jogo Toda vez que visitar as mais borras Achei legal, show de bola Vamos passando aqui, ó Mesmo que uma atualização tão importante exija mais... exija muito tempo e esforço Temos certeza de que o resultado valerá muito a pena Valerá muito a pena esperar, tá Beleza, ainda sabemos o quanto vocês estão ansiosos para novas atualizações Decidimos dividir o lançamento do Calabouço em duas partes Liberando primeiro o Cheese Week O Cheese Week, não sei o que significa isso, tá galera Mas a gente vai vendo na foto ali, já já Ó, na atualização mais próxima você enfrentará um novo desafio Determinando sua prontidão para viajar até as Catatumbas, né galera Catacumbas, tá errado ali que eles colocaram ali, beleza Mais sombrias para recompensa mais valiosa Será que vai ter recompensa realmente valiosa? Vamos ver, vamos esperar Tomara que chegue essa semana, essa atualização É que o Tubarão tá querendo voltar com tudo Com o Green Soul, galera Tô querendo voltar com tudo com o Green Soul, beleza Nesta batalha você exigirá todas as suas habilidades E mais importante A passagem deste tempo permitirá que você obtenha A chave das masmorras no futuro Que todos vocês estão esperando Pô, a chave das masmorras é aquela parada que tem lá Uma chavinha lá para você invadir lá O subsolo, cara O subsolo deve ser como? Frenético, medonho, né galera Deve ser top demais, beleza Esta é apenas uma parte do que espera Por você na próxima atualização Fique de olho nas notícias Logo muitas coisas mais interessantes serão reveladas Então galera, ainda falta um pouquinho para ver essa atualização, tá? E isso daí que me deixou um pouquinho bolado Ele solta a primeira enrique-pique aí E vamos ver, galera Enquanto isso oferecemos vários esboços de masmorra Da ordem Forsaken, galera Forsaken, sei lá Vamos clicar aqui nessa imagem aqui, galera Vamos clicar nessa imagem aqui Cadê? Vamos ampliar ela toda aqui, galera E vamos estudar essa imagem aqui, cara Vamos começar aqui Esse espaço grandão aqui, cara Olha Tem uma estátua da caveira ali Tem uma estátua da morte, cara Aqui tem um candango aqui, ó, galera Tá vendo? Tem um candango aqui Aqui tem uma passagem aqui, ó, galera Tem uma porta aqui que passa pra cá Aqui tem uns cachorros Tem uma paradinha aqui toda destruída, galera Uma parada meio secada O bagulho é sombrio, cara O bagulho é sombrio Aqui tem uns dois baúzinhos aqui, ó Beleza Aqui tem um corredor, ó Totalmente preto Não sei o que tem aqui, tá, galera Aqui tem esse corredorzinho aqui Aqui tem uma outra arenazinha aqui, ó Repara que tem umas estátuas aqui dentro Aqui parece que é uma parada mumificada, né, galera Top aqui, ó Bota aqui essa parada aqui também E aqui, galera Aqui, rapaz Tem um buraco aqui Sei lá que parada é essa aqui, galera Sei lá que parada é essa daqui Eu queria mostrar pra vocês uma outra parada aqui, ó Essa parada aqui eu não vou ler, não Essa imagem aqui, galera Vamos ver aqui essa imagem aqui, ó, galera, ó Essa imagem aqui é frenética Tá vendo aí? Boladona, cara Boladona Cara desilada Deu uma olhada no novo esbuço De nossos artistas Vamos tentar adivinhar Quem é esse cara Ele vai visitar você em breve Rapaz Olha isso, mano O bicho é do capiroto, malandro O bicho é carne de pescoço Vai visitar a gente? Não visita o tubarão, não, malandro Tubarão vai correndo Beleza, galera? Então é o seguinte O vídeo de hoje A primeira parte do vídeo é essa daí Agora a gente vai entrar na nossa base aqui, galera E vamos ver como é que ficou essa parada aqui, ó, galera Repara aqui, ó, galera Que eu já tô na localização aqui do... Do evento aqui Cai aqui no evento aqui Ó Cadê? Clica aqui, ó Tô com essas paradas aqui na mão aqui, ó Não tem arma não, ó Não tem arma não Entendeu? Não tem arma não Vamos comer uma parada logo aqui, galera Vamos comer uma parada logo aqui, ó Vamos comer logo um... Ah, moleque Vai subindo aí Vai ficar boladão Tô com 70 de vida, ó Foi pra quanto? 78, 82, 86 Beleza Show de bola Vamos ver se tem alguma coisa aqui na loja aqui Coisa diferente Tem esse equipamento aqui, ó Moeda Não mudou nada Recursos Tem esse recurso aqui, ó Novo aqui, ó Festa de... Madragora Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos entrar nessa parada aqui, ó Tomara que a gente não dê mole, tá, galera? Tem um pouco que o tubarão não joga, tá? Então Paciência aí com o tuba Valeu, galera? Vamos ver aqui, ó Opa Nós estamos aqui na beiradinha aqui, ó Ih, já saímos do mapa Pra você ver como é que o tubarão tá noob Tá? É, ele tava olhando ali E esqueci da... Do nevoeiro ali, tá, galera? Esqueci do nevoeiro ali, Beleza Vamos ver aqui, ó Ó, galera Vamos aqui no miudinho aqui Nossa arma não dá pra nada, cara Nossa arma aqui Não dá pra nada Será que a gente consegue pegar... Ah, já sei, cara Eu acho que quando eu tava jogando, galera Eu tava tentando pegar Aquela parada ali na frente ali, ó Vamos ver se eu consigo chegar lá Parece que tinha uns caixotes aqui, ó Mais ou menos aqui, assim, ó Ó, vamos ver, ó Aí, aqui tem uns candango aqui Não, vamos passar por aqui, ó Vamos passar por aqui pra não chamar eles aqui, ó Não sei se tá de dia ou tá de noite, tá? É porque na gravação aqui no meu monitor Ih, rapaz, galera Ó, vamos passando por aqui Devagarinho aqui, ó Vamos ver se a gente... Ih, rapaz, quem tá vindo aqui? Já tá vindo aqui uma paradinha aqui, ó Galera A gente não tem... Não tem arma? Ó Beleza Já detonamos ele aí, ó Vamos ver quem tá vindo aqui, ó Ih, rapaz, pegou a gente Ela veio atrás Surgiu do nada, galera Surgiu do nada Vambora, vamos sair aqui Vamos lá na nossa base, tá, galera? Porque agora eu só queria trazer aquela notícia E eu quero ver o que tem na nossa base de diferente lá, tá? Vamos ver se tem alguma coisa diferente lá Vamos botar aqui um correio aqui 21 aqui Vai depender de vocês se eu volto com esse jogo pro canal, tá, galera? Vai depender de vocês Porque eu achei interessante Se vier essa atualização aí Vai ser carne de pescoço Vai ser boladão Vamos colocar uma entrada aqui Cara, tem que botar alguma coisa pra beber aqui, cara A garganta fica zoadona Fica seca, né, galera? Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó Vamos ver o que tem pra gente aqui, ó Opa Tem um prêmiozinho aqui, ó Receber prêmio Mate 5 servos, tá, galera? Tem que matar 5 servos Pra gente conseguir alguma coisa aqui, tá? Olha isso Pega aqui, ó Não tem nada Cara, não deixamos nada pra fabricar aqui, hein, galera, ó Que vergonha, tuba Ó 20 aqui Mas tem que adicionar madeira aqui Vamos jogar logo essa carnona aqui, ó Rapaz, tem que adicionar madeira aqui Meu Deus do céu, tuba Abandonou mesmo, hein Abandonou mesmo Vamos ver isso aqui, ó Pô, pelo menos isso aqui tem 20, né, galera? Pelo menos isso aqui tem 20 Vamos ver aqui, ó Dá pra jogar esse... Vamos jogar essa parada aqui pra fazer logo, galera Vamos jogar essa parada pra fazer logo Beleza Aqui tinha aquelas duas sementinhas ali, ó Vamos jogar aqui essas duas sementinhas aqui pra fazer aqui, ó Já que a gente tá aqui de... Toma aqui de bob aqui, galera Vamos ver aqui, ó Vamos ver esse cachote aqui Tem esse pano aqui, beleza? Esse aqui tem as tábuas Tem essa parada aqui, vamos ver Devagarinho, a gente vai organizando de novo E vai relembrando como é que funcionava essa parada aqui, tá, galera? Aqui, vamos ver o que a gente joga aqui, ó, galera A gente joga essas paradas aqui pra poder fazer Vamos jogar essas duas aqui Show de bola Vamos jogando aqui, né, galera? Aqui tem esse bagulhinha ali Tem a roupa ali Que nós estamos peladão, né? Aqui tem o quê? Aqui são as pedras, parada diferente Cachote vazio Madeira, tá, galera? Madeira Madeira é importante Vamos botar pra fazer lá, aquelas tábuas lá Madeira é fácil de pegar Aqui tem outros cachotes aqui Que dá pra gente montar nossas paradas, tá? Pedra, tá, galera? Pedra também é bom Aqui tem as frutinhas Tem aquela bebida ali, beleza? Aqui é aquele pano que a gente faz ali na coisa lá Beleza Vamos jogar logo pra cá essa parada aqui, galera Vamos jogar logo pra cá essa parada aqui, beleza? Aqui é a tábua, tá, galera? Aqui é a tábua Vamos botar pra fazer aqui, ó Vamos botar pra fazer a parada aqui Pra ficar carne de pescoço boladona Eu tenho que fazer mais umas paradas aqui, né, galera? Vamos ver aqui, ó, galera Ó Aqui tem... Não dá, tá lotado Aqui não tá lotado não, tá? Vamos botar a vela aqui, ó, galera Repara não, meus filhos estão gritando lá embaixo Porque lá aqui o corocome, mano Aqui o corocome Vamos jogar pra cá Show de bola Essa plantinha ali, cara Aqui tá sobrando aqui, galera Tá sobrando aqui Vamos jogar ela aqui Vamos jogar ela aqui, ó Porra, meu Deus Clica aí, mouse Aqui tá o nosso setor de arma, tá, galera, ó Então com as armas aqui boladinhas aqui, hein, galera? Então com as armas boladinhas aqui Beleza? Vamos ver... Aqui, galera Vamos ver que a gente pode produzir aqui, ó O que a gente não fez ainda A atadura, tá vendo aqui, ó Precisa dessas paradas aqui pra fazer a atadura Não é ruim de fazer a atadura Essa arma aqui Ela é boa, tá? Essa vara de caçar é boa, tá, galera? Vamos ver, ó Desbloqueou A punhal Até essa daqui tá desbloqueada, galera Essa daqui Dá quanto de dano? 30, mano Daí é o facão, mano É o facão boladão Santuário, tá, galera? Santuário Dá pra gente montar ele Agora não sei se tá servindo, ó Atrai pessoas ideais semelhantes, beleza? Aqui tem o que serve pra quê? Faz a sua casa um pouco mais clara Ah... Isso aqui é um bagulho aqui, ó Ah, tem que explicar essas paradas aqui Já não dá, ó, galera Mesa de... Herborista É negócio de ervas, galera É negócio de ervas aqui Então, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Eu queria trazer pra vocês Essa novidade aí Que eu possa tá trazendo o jogo de novo, tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau... Tchau.